Olá, no ar mais um informe trazendo os destaques relativo ao ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal do Maranhão. E já seguindo o ritmo do começo das aulas, vamos ajudar os calouros nessa fase inicial da vida acadêmica. A UFMA lançou o Guia do Estudante Online 2017.1, o campus também é seu. Um manual para os recém-chegados com dicas e informações. Confira na reportagem de Camila Bastos. A Pró-Reitoria de Ensino da UFMA lançou na última quarta-feira o Guia do Estudante 2017. Um material digital com diversas informações importantes sobre o universo acadêmico. O guia traz uma série de informações importantes sobre a Universidade, como a história da instituição e sua função. Além disso, os alunos que ingressarem agora na Universidade terão acesso a uma série de informações, como o funcionamento do CIGA-A, como compreender os horários das aulas e também como obter o Cartão de Acesso Único, o CAL, que permite o acesso ao restaurante universitário. O guia também traz contatos dos principais setores da Universidade. Para ter acesso ao guia, basta acessar o portal da UFMA. Para você que ainda almeja entrar nos cursos de graduação da UFMA, não perca a segunda convocação da lista de espera do Sistema de Seleção Unificado, SISU, referente ao semestre 2017.1. As matrículas serão realizadas nesta segunda e terça no campus de oferta do curso. Aqui no campus Dom Delgado, são realizados no Centro Pedagógico Paulo Freire, ao lado do Colum. Para efetivar a matrícula, basta apresentar no ato os seguintes documentos citados aqui ao lado. A próxima lista será divulgada no dia 24 de março. Fique atento. O Núcleo de Estudos Africanos, Neáfrica, da UFMA-UEMA, com apoio e acompanhamento da Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial do Governo Federal, informa que entre abril e novembro de 2017 promoverá no âmbito do projeto Afros e Étnicos em Cena, o curso de Aperfeiçoamento Relações Étnico-Raciais, História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Divididos em seis módulos e com carga horária de 180 horas, o curso presencial gratuito se destina a professores e demais profissionais da educação. As inscrições são presenciais e vão de 20 a 23 e de 27 a 31 de março, das 17 às 19 horas, no Prédio de Arquitetura e Urbanismo da UEMA, localizado na Rua da Estrela, nº 472, Centro Histórico São Luís. Lembrando que nos nove dias de inscrições será ministrada das 18h30 às 20h30 horas uma aula pública e gratuita da 18ª Fábrica de Ideias. E os interessados em fazer o curso precisam de pelo menos duas dessas aulas públicas como pré-requisito para cursar os módulos do curso. As vagas são limitadas e mais informações através do e-mail que aparece no seu vídeo. A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, PPPGI, convida os alunos para duas palestras que ocorrerão nos dias 30 e 31 de março, com o palestrante PHD Rodrigo Gonçalves Dias. A primeira terá como tema Genética, Performance, Física Humana e Doping Genético e se destina aos alunos de pós-graduação nas áreas de saúde, química e afins. O evento acontecerá no dia 30 de março, das 14h30 às 17h, no Auditório Multimídia da PPPGI, no SEB Velho. Já a segunda palestra magna destinada a alunos de graduação e PIBIC ocorrerá no dia 31, das 9h ao meio-dia, com a temática A Vida do Vencedor do Prêmio Jovem Cientista, que acontecerá no Auditório Central, localizado no SEB Velho. Para fazer as inscrições, acesse os endereços eletrônicos que aparecem no seu vídeo. Participe! E na nossa super dica de hoje, temos o projeto de extensão, Atenção Psicológica a Adultos e Idosos, da professora doutora, Gena Hanay. Como já mencionei, o atendimento é para adultos e idosos da comunidade em geral, que precisem naquele momento de acolhimento psicológico e escuta. O horário de funcionamento são todas as terças, quartas e sextas, das 8h às 11h da manhã e nas quartas-feiras, das 14h às 17h, na sala da UNIT UFMA, localizada no prédio do SEB Velho. Se você está precisando de ajuda, compareça. O atendimento é individual, gratuito e por ordem de chegada. O quadro de hoje vai chegando ao fim. Antes, uma mensagem para aqueles que estão adentrando a universidade neste momento. Sejam bem-vindos e desfrutem de uma instituição de ensino superior de qualidade, que dispõe de uma excelente infraestrutura para melhor auxiliar no desenvolvimento de suas atividades acadêmicas. A cidade universitária Campus Dom Delgado dispõe de restaurantes, bibliotecas, bancos, núcleo de esporte, centro de convenções e muito mais para sua comodidade. E para continuar informado do que acontece na universidade e no mundo, não deixe de acompanhar a TV UFMA nos canais fechados 454 da Claro TV e 16 da TVN. E você poderá assistir ao vivo nossa programação na internet. Tem as opções do próprio site da TV UFMA ou pelo link da TV no site da Universidade Federal do Maranhão. Se estiver ouvindo rádio, não deixe de sintonizar a Rádio Universidade FM. Além de muita informação e música, a rádio apoia a valorização da cultura local. Essa é a frequência 106,9. Tenham todos uma ótima semana de estudos. O nosso encontro termina aqui e vocês já sabem, nos encontramos toda segunda a 1h30 da tarde com reprisa às 18h e na terça nos mesmos horários. Até o nosso próximo encontro. TV UFMA, formar é a nossa vocação. Tchau. 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 Tchau.